Dia a dia, dia a dia da periferia Olá, povos e povas, está no ar mais um Conexão Periferia Um programa voltado a dar visibilidade à cultura local e principalmente à periférica Eu sou a Aline Sakura e esse é o seu portal digital de cultura aqui na TV Com E agora na Conexão Periferia vamos falar de música Fiz uma entrevista muito interessante com a galera da banda Mocegos E você confere aqui no Conexão Seis horas em Maceió, hora do ano Nós estamos numa casa de classe média no... Hora do café Temos aqui inhame no fogo Temos também cuscuz Um pouco de carne E água no fogo, que eu não sei bem o que é Aquilo deve ser café Como eu disse, uma família de classe média E como toda família de classe média Essa é a hora da novela Nós vamos até a sala para verificar a hora da novela Temos aqui a mãe, a filha, netas, mais uma filha Mas algo estranho acontece nessa casa O que será? Temos aqui a mãe, a filha, netas, mais uma filha Nos quartos da sala, um dos quatro filhos de Dona Valdeci, o Frank Stone Ensaia sua banda de rock São três mocegos Frank na guitarra, Arnaldo Júnior no contrabaixo e Orlando na bateria O grupo dorme de cabeça para baixo, mas tem os pés no chão Apesar das dificuldades, Morcegos conseguiu fazer um disco E hoje o Conexão Periferia vem bater um papo bacana com a galera do Morcegos Uma banda que está na estrada há um tempo já Tem muita história para contar A galera que faz um metal extremo E a gente está aqui com o brother Me explica logo como é o teu nome Frank Stone, é? Como fala aí como é o teu nome e tal Olá galera aí do Conexão Periferia É uma honra estar aqui junto com vocês Meu nome é Frank Stone mesmo No RG é Frank Stone mesmo Frank Stone viram a Dantas Meu pai e minha mãe que tiveram essa ideia Eles faziam a função de nomes de parentes Antônio, que era do meu avô, do parte do meu pai Com o Francisco, que era o meu pai Juntou e deu Frank Stone Mas é nome real mesmo A galera pensa que é nome artístico Mas eu adorei, perfeito E você é vocal e faz mais um instrumento também na banda A gente também está aqui com um baterista, não é isso? Isso, legal Desde 1992 que entrei na banda E depois gravamos o Tank Gordon em 94 Eu sou muito... Sou muito lusigiado por conta disso Me fala um pouquinho de como foi o começo Porque na época não existia tanta mídia A galera fazia um trabalho, digamos que Mais rock e pau No sentido de correr atrás Não é como hoje em dia que tem a internet para divulgar Então assim, fala como surgiu a banda E conta um pouquinho dessa história do começo Na verdade a gente está completando esse ano 28 anos de banda Que a gente começa a contar Desde o primeiro show, que foi em 88 Numa época que realmente não existia a ajuda da mídia A mídia da gente era escrever cartas manuscritas mesmo Botar no correio Esperar a resposta Duas, três semanas depois E gravar a fita cassete Fazer as demotapes Que a gente chamava de demotapes E até chegar no vinil Até chegar no vinil o trabalho foi árduo mesmo E tanto é que a gente não tinha grana para fazer as capas E as capas a gente fez manualmente Artesanalmente A gente chama de artesanalmente Comoda você a banda? Já me habituei Dá força para a banda? Com certeza Bom, está todo mundo dando a maior força Agora vamos ver a galera lá na confecção do disco Vamos por aqui Ah é, foi assim que vocês fizeram o disco Um a um Exato, na base da cartolina guache Aqui que você vê Cartolina guache Porque a gente não tinha grana Para fazer a prensagem em gráfica Fazer confeccionar na gráfica Então a gente fez na base do artesanal Não deixa de ser uma arte E deu super certo Porque depois a gente conseguiu vender essas cópias E conseguiu fazer novas edições Até que chegou pessoas que patrocinaram a capa em gráfica E tem edições com capa em gráfica É um disco histórico Porque ele se tornou o primeiro disco de metal lançado em Alagoas E o único Depois nenhuma outra banda lançou Porque já estava naquela transição do vinil para o CD E os próximos lançamentos foram todos em CDs E aí, o que aconteceu? A gente se tornou uma banda A primeira lançava o disco em vinil E a única É uma ideia fantástica Como foi que surgiu a ideia? Foi a falta de dinheiro? Nosso bolso de produção de artista Exato Falta de dinheiro Eu fiz a pesquisa nas gráficas E saia muito caro Saia até mais caro do que a prensagem do disco A gráfica em si Aí a gente bolou Vamos comprar uma cartolina Que sai grossa Dá para guardar o disco para sempre E bota a foto da gente E xerocada mesmo A gente se tornou assim Terminou virando um ícone Porque a gente foi primeiro Em quase todas as coisas A serem feitas em matéria de metal Em Alagoas A gente se tornou desbravadores Então a gente realmente Participou de trilhas sonoras de filme No caso a gente participou De duas trilhas sonoras Do filme do diretor catarinense Peter B. Stoff E tem o José Salles também Que é de São Paulo Que também botou duas A gente em duas trilhas sonoras De filmes dele Então já vai quatro trilhas sonoras De filmes No nosso currículo E shows lá fora também Quando a gente completou 25 anos A gente recebeu o convite Para tocar na Argentina No Uruguai No Paraguai Durante o Carnaval Eu adorei Porque eu Cara, não gosto do Carnaval Aí Pô, tocar metal no Carnaval Ainda mais fora do país Melhor ainda, né E, pô Super bem receptivo, né Tanto por produção Como pelo público Tinha gente no Paraguai, por exemplo Que estava com um disco da gente Para a gente autografar Eu fiquei de cara Eu digo Pô, como é que tu conhece a gente aí Pô, se a gente não conhecesse vocês Como é que a gente ia convidar vocês, cara Eu digo Porra, o negócio vai se avançando Mesmo que a gente Não queira A gente não percebe Que a coisa vai se avançando E foi isso, né E tocamos lá Como se estivesse tocando aqui Em Maceió, né A gente nunca diferencia público A gente pode estar Num show mega estruturado Como num show De ponta de rua De quintal Que a gente faz o show Do mesmo jeito, cara E o Conexão Periferia Dá uma pequena pausa Mas não sai daí não Que é super rápido E a gente volta daqui a pouco Com mais Banda Mocego Aqui pra você Solar Discos As bancas 12 e 15 Solar Discos A raridade Você encontra aqui Estilo Roots Uma loja genuinamente alagoana Com peças que agradam Todas as tribos Vestidos, saias, cropped, acessórios E muito mais Com preços que cabem no seu bolso Aceitamos todos os cartões A Estilo Roots Está localizada na rua Senador Bernardo Sobrinho 1085 Poço Próximo ao Senai Surf Cell Vestindo e conectando o regueiro Venda e concertos de celular Roupas femininas e masculinas Joias e acessórios Confira as melhores marcas Maresia Bad Boy Greenwich Nike Adidas Kenner Smolder E muito mais Surf Cell Rua Bela Vista 635 Levada Estamos de volta com o Conexão Periferia E você vai conferir agora a segunda parte da entrevista Com a galera da Banda Mocegos São 28 anos de carreira e assim, pelo que eu vi, uma lista enorme de músicos passaram pela banda Me fala um pouquinho dessa galera que passou pela banda e se hoje estão ativas e qual a formação atual da banda hoje? Pois é, então é assim, tipo, a banda quando começou é aquela coisa, todo mundo é adolescente, mora com os pais, sustentado pelos pais e tem aquela liberdade de fazer show, viajar e tudo mais, aí depois desse período o cara vai fazer faculdade, vai trabalhar, vem a mulher, vem filho e não dá mais pra ele ficar na banda, na cabeça de alguns músicos. A ideia era essa, pô, agora eu não tenho tempo pra tocar, cara, mesmo que seja remunerado ou não, a minha vida é outra, tenho que seguir minha profissão, tenho que seguir não sei o que. Muitos músicos não podiam, pô, vou passar 10, 20 dias viajando, cara, e aí, o meu trabalho, o meu estudo, como é que vai ser? Não vai ser. Aí eu ia atrás de caras que podiam fazer essa mesma coisa, que era mais ou menos vagabundo como eu, né? Entrei em 92, gravei em 94, saí da banda, voltei com filho, filha, conciliei as coisas e tô aí de volta. E esse é o grupo, você. Olhando os arquivos da banda, eu vi que numa entrevista até bizarra que a gente tava conversando ali, que vocês começaram no quartinho dentro de casa, né, assim, tava lá tua mãe, tua família, criançada lá, numa casa que praticamente tradicional, de classe média, né, isso, e do nada abre lá, tá vocês super jovens, tocando numa barulheira. Fala aí, começou dentro de casa mesmo, reunindo amigos, qual foi a proposta da Mocegos? É, isso é muito legal, porque, tipo assim, na época, o cara serroqueiro era o cara rebelde, e a família era totalmente contra, né, mas no meu caso era aquela coisa, eu sempre fui um cara do bem, né, então, tipo assim, mostrava pra minha mãe as notas da escola, isso aí já convencia ela, pô, meu filho estuda pra caramba, velho, merece qualquer coisa, o que é que você quer? Eu quero ensaiar ali no quarto, tá? Mas, meu filho, é uma zoada muito incrível, ainda mais na hora da novela, como é que eu vou assistir a novela? Mas é rapidinho, é só pra gente repassar, e ficava nessa, né, e o pessoal ia aguentando, né, ter essas coisas também, pra ouvido de uma pessoa leiga, é uma coisa absurda de escutar. Realmente a gente se inspira em determinadas coisas pra fazer as letras, realmente são todas autorais, e a gente é de uma época que a gente se influenciava pela mesma galera que se influenciou também pelo metal que começou nos anos 80, a gente é dos anos 80, né, e a gente tem esse negócio de fazer a galera pensar sobre certos assuntos, né, principalmente religioso, que a gente foca bastante mesmo nesse lance religioso, de pessoas que matam outras porque a religião dela não é igual a sua, isso aí pra gente é terrível, né. O pouco inicial, Aline, principalmente é o protesto também, a gente vai e protesta sobre uma situação A, B, C, que tem naquela situação ali que a gente tá sofrendo, que a gente tá vivenciando. Quando começamos em 88, lançamos, chegamos a lançar quatro demotapes em português, né, mas é muito difícil cantar metal extremo em português, e depois que a gente viu que as bandas estavam, as bandas de metal extremo estavam cantando em inglês, a gente resolveu também arriscar nessa área, e teve uma receptividade muito melhor, até porque se a gente for citar nomes do nosso estilo, aí a gente vai ver Angra, que canta em inglês. Sepultura canta em inglês. Cosos canta em inglês, Crision canta em inglês. Então não tinha como a gente ficar cantando em português, os caras na brutalidade lá cantando em inglês, e a gente aqui em português, não tinha como, né. Tem proposta de turnê pelo Nordeste inteiro, lançou o CD agora, no começo do ano, assim, quantas músicas tem o CD? Fala aí um pouquinho desse novo trabalho. O trabalho se chama Live by Faith, que tem sete músicas, né, sete músicas inéditas, e a gente, mais uma vez, dá uma questionada sobre as religiões, né, e falando de todo tipo de religião que prega coisas que são impossíveis, teoricamente, de ser realizadas. É por isso que a gente colocou o nome do trabalho de mentira através da fé. O roqueiro em si, ele tem que entender que ele tá no mundo subjugado, ele não é um cara normal. Essa que é a verdade. Se você é roqueiro, você não vai ser um cara normal pra sociedade. Você tem um cabelo grande? Já era. Tá usando cocó? Você não vai ser nem contratado por nenhuma empresa, cara. Tem tatuagem, brinco, pince, já era. Você é um vadio total pra sociedade. Quando o que deveria ser medido era a mentalidade e a capacidade de cada um. A gente produziu o disco todo aí em casa, né, gravado no quarto, né, Orlando? Bateria, guitarra, baixo, vocal. Com os recursos que a gente tem dos meios de computador, essas coisas. E tipo assim, a gente lança o trabalho aí, e muitas vezes, por nossa conta própria, mas depois tem, assim, outros países, o Brasil nunca se mete nisso, outros países sempre lançam trabalhos da gente, né. Recentemente, a Áustria lançou o trabalho da gente pra divulgar lá. Pessoas, é isso. Infelizmente, eu vou ter que ficar por aqui, vocês vão ficar vendo mais imagens do mocego. Muito obrigado, Frank Stone, que eu acho muito massa o seu nome. Muito obrigado também. Espero vocês aqui de volta no Conexão Periferia. Quer finalizar, falar mais alguma coisa? Agradecer aí a audiência, né, todo mundo que tá assistindo aí o programa. Agradecer a Aline, claro. Conexão Periferia é nóis! É isso aí, você acabou de conferir essa entrevista aí, super interessante, falando de rock'n'roll com a galera da banda Mocegos. E mudando totalmente o estilo, você vai conferir agora um clipe de uma galera muito, muito gente fina lá do Rio de Janeiro, a galera do Soul de Brasileiros. Você vai conferir um trabalho autoral que o Conexão trouxe pra você. Oi, galera! Nós somos a banda Soul de Brasileiros aqui do Rio de Janeiro. E vai tá rolando o clipe nosso aí na Conexão Periferia na TV. Fiquem ligados, tá? Um beijão pra todos. Um beijo, um beijo! Acho indeciso o teu modo de pensar Acho que de roupas não dá tempo pra sonhar Se me tranca as portas, já não tem como fugir Sem me dar respostas, pega as malas pra partir Me deixa feito louca, demora mais um pouco na festa Segure as minhas cordas, que de plano juro nada me resta Suspenda as emoções, coloque um novo nome na placa Corre em seu botão, seja o new member da raça Que o amor está à venda Cuidado, príncipe encantado, pode ser uma lenda Que o amor está à venda Se não aprendeu, cê por favor aprenda Que o amor está à venda Levante as mãos quem no seu último caso se lembra Você 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 se lembra Acho indeciso o teu modo de pensar Acho que de roupas não dá tempo pra sonhar Se me tranca as portas já não tem como fugir Sem me dar respostas pega as malas pra partir Me deixa feito louca Demora mais um pouco na festa Segure as minhas cordas Que de plano juro nada me resta Suspenda as emoções Coloque um novo nome na placa Contene seu botão Seja o nível e ver a ação O amor está à venda Se não aprendeu, cê por favor aprenda Que o amor está à venda Cuidado príncipe encantado pode ser uma lenda Que o amor está à venda Se não aprendeu, cê por favor aprenda Que o amor está à venda Levante as mãos Quem o seu último caso se lembra Você 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 se lembra E depois desse choque de cultura e de informação Esse lance de a gente ter o rock e também ter o soul Aqui no mesmo bloco A gente faz uma pequena pausa e daqui a pouco volta Com mais conexão periferia Vavá Sushi é um restaurante que trabalha com a culinária oriental Japonesa e chinesa Também temos o serviço de delivery Para melhor te atender no aconchego do seu lar Isso tudo com a mesma qualidade do nosso restaurante Estamos localizados na Avenida Presidente Roosevelt Número 100, próxima panificação, ponto de pão Na entrada do José Tenório Funcionamos de domingo a domingo De 11 horas às 15 horas E de 18 horas às 23 e 30 Venha e comprove Inquitatu Tatuagem A arte que veste o seu corpo Materiais descartáveis Total higiene e segurança Tinta e equipamentos de alta performance Com registro na Anvisa Rua General Hermes 1007 Cambona Próximo da Clínica Guri Salve, salve galera do Conexão Periferia Eu, Romão Do grupo de rap Inimigo do Sistema Aqui é meu lado, meu parceiro John Vemos lançar nosso segundo CD Titulado O Que Nós Somos Já está disponível na internet para download No Sondercloud, no Poco MP3 Até mesmo na minha página pessoal Você pode encontrar nosso CD disponível para download Estamos com várias participações locais Do Rap Alagoano Nosso segundo CD Titulado O Que Nós Somos Arielle Oliveira Biografia Rap Vander Contenção Cadu Silva Um salve meu parceiro Jonas Do Nós do Gueto A produção e masterização do nosso CD Foi produzida por meu parceiro PH As bases tem bases próprias nossas E do PH Temos ajuda também na produção das nossas letras Do Melks Farias Do Junior Souza Do Ban E com letras minhas também Queria convocar todas as quebradas da Lagoana aí Para a festa do lançamento do nosso segundo CD Conto com a presença de todos vocês aí Na festa do nosso segundo CD aí Queremos mandar um salve aí para o Junior Para o Ban E para o John Que não pode estar presente aí Tudo nosso aí Inimigo do Sistema Essa é a família E agora você vai conferir aqui no Conexão Vamos periferia o rap com os meninos da Falidos Crew Salve salve rapaziada de Maceió e região Nós somos da Falidos Crew Nós somos de Cambuí, Sul de Minas E nessa sexta vai passar o nosso clipe no TV Conexão Periferia E é nóis São esses nossos que há visto Tem tudo que eu quero eu posso Mas com o risco Vou recratar mais um dos nossos do precipício Pra quando o dia amanhecer agradecer por quem tá vivo Vou lapidando na caneta no papel Forjando versos no silêncio Escuto o sussurrar do céu Que caiu raios e trofões enquanto arrasto esses grilhões No corredor das almas boas não se permite vilões Madrugada aflita e o que complica é a cabeça atormentada Até por nada tudo irrita A rua tá vazia mas melhor tomar cuidado Que se anda pro lado errado ainda morra atropelado Viatura passa milhão mais rápido que o pensamento Diz que é melhor ficar atento Pra ver se não faz a volta e me nota Já deu a conta eu vou embora Tanto zumbi na rua que por droga se apavora Segurança é relativa quando a lua é quem comanda Esse baila não amansa, quem não se mexe dança Solta a criança, bota malandro tramando vingança Isso me cansa, todo dia o céu vermelho pela noite de maçã Assalto, polícia, tem tudo na madrugada Até piranha que se assanha por descontar baixas calças Assalto, polícia, ligeiro na madrugada Mas veste o moletom e sai de touca na galada Cidade dos ossos, são mais distraços que é visto Em tudo que eu quero eu posso, mas corro risco Vou resgatar mais um dos nossos do precipício Pra quando o dia amanhecer agradecer por quem tá vivo O rap é meu vice desde o início, viciada, recaída por menor Já tô calmado Verbo bolado, gomado, bem de chavado O corpo tá lesado, o que é cochilo é um cigarro É madrugada, eu não me entrego O escuro só termina quando o sol cê põe no prego Calço chinelo, nem me piso na calçada Vejo uns olhos de coro, hoje tem demonte na quebrada Cheira tanto quando eu canto, diz que é santa e vem miragem Overdose, rola a língua, tu vai ver o que é viagem Anda na rua, cê vê de tudo Dê doutor ou tá com gesso Cago e tu é bico sujo Arrastou, perdeu o peso e quem morreu pulou o muro Aí é sujo, eu me faço de cego Surdo, mudo nessa noite Se musculpa, são a foisto Corre, mas não esconde, se cair as botas é tudo Assalto, polícia, tem tudo na madrugada Até piranha que se assanha por 10 contas, abaixa as calças Assalto, polícia, ligeiro na madrugada Mas veste o moletom e sai de touca da calada Cidade dos ossos, só mais de troços que é visto Nem tudo que eu quero eu posso, mas corro risco Vou resgatar mais um dos nossos do precipício Pra quando o dia amanhecer, agradecer por quem tá vivo Saiu pela porta, já faço uma oração Para pedir a Deus o mínimo de proteção A noite segue firme com seu manto estrelado Difícil julgar as vezes quem é santo ou quem é culpado Passo por uma esquina, já vejo eles colar Como dizia o Zeca, deixa a vida me levar Não deram enquadro, dessa vez foi pura sorte Se não acabo sentindo o puro beijo da morte Assento um cigarro, vejo a noite começar Prevendo, pensando em tudo e como vai terminar Fumaça vai, conversa vem Desce uma brinja, dou um corte e sai da mesa Que a conversa não convém Tô rasante na quebrada, vê lá embaixo o que que tem Cada curva na madruga tem coisa que não faz bem Brasil, Babilônia em tempo de corrupção Traficante que vai preso é só que vende por porção Assalto! Polícia! Tem tudo na madrugada Até piranha que se assanha por dez conta baixa as calça Assalto! Polícia! Ligeiro na madrugada Ligeiro na madrugada Mas veste o moletom e sai de toca na calada Pidade dos ossos, só mais distorços que aviso Tem tudo que eu quero eu posso, mas sou risco Vou resgatar mais um dos nossos no precipício Pra quando o dia amanhecer agradecer por quem tá vivo Pra quando o dia amanhecer agradecer por quem tá vivo E chega o fim de mais um programa Conexão Periferia Na TV com Aline Sakura E eu aguardo vocês no próximo programa Desde já eu agradeço a todos os envolvidos E você também pode ter o seu trabalho divulgado aqui no Conexão Pra isso é muito fácil, manda o seu material pra esse endereço Que tá aparecendo aqui na tela Vai ser um prazer nosso divulgar o seu trabalho Tamo junto, é nóis Logo menos ter mais Conexão Periferia aqui na TV com a CEO Dia a dia, dia a dia da periferia Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia Tchau. Tchau.